O dia da árvore, o que é importante é usufrua a natureza, mas trate-a bem, cuide dela. E agora vamos à música, já há muito tempo que não o seguíamos. Está aqui com o disco novo. É verdade, chama-se Onze, mas estão só dois no palco, mas valem por mais de onze. Pedro Madeira! O sol dessa noite madrugou para nos juntar. Avenenámos a terra, embriagámos o mar. Sente os raios na pele, queimam por dentro. Deixa o teu corpo arder, é por ele que aqui entro. Eu sei que a voz das tuas ondas me levou a entrar. No eterno mergulho, de quem nunca pensou nadar ao teu lado. Ficarei para sempre, vivendo nessa madrugada. Ficarei para sempre, marcando espaço no nada. Ficarei para sempre, com perfume no teu amuleto. Descenada que agora é o palco, onde ensaiamos o dueto. Acordei a natureza em mim, vivem dois no paraíso. Quem nos sustenta no céu, pode fazer-nos cair. Abraçarei o teu corpo, para não cair sozinha. Somos um no chão, seja a pele com a carne. Bebi a tua voz, tenho outro eu em mim. Gritam as duas lado a lado, o grito dos nossos medos. E eternamente sós, jovens, sem fim. São as promessas que escrevo, já nem as conto pelos dedos. Não sei que a voz das tuas ondas me levou a entrar. No eterno mergulho, de quem nunca pensou, nadar ao teu lado. Ficarei para sempre, vivendo nessa madrugada. Ficarei para sempre, marcando espaço no nada. Ficarei para sempre, como um perfume no teu amuleto. Esse nada que agora é o palco. Ficarei para sempre, vivendo nessa madrugada. Ficarei para sempre, marcando espaço no nada. Ficarei para sempre, como um perfume no teu amuleto. Esse nada que agora é o palco, onde ensaiamos o dueto. Ficarei para sempre, marcando espaço no nada. Deste tamanho, já lá vai. Isso é que é bom sinal. Pedro, fala-nos lá deste trabalho fantástico. Acabá de sair agora em Fevereiro. É o meu novo disco, é o meu terceiro disco. Chama-se Onze. Estão-se a rir, porquê? Porquê é Onze? Porquê é Onze? Estão brincando. Onze porque, supostamente, eu nasci dia 11 de 11 às 11 e 11 da manhã. Ah, é sério? É verdade, é sério. E então, 11 por isso. E também pelo facto de 2011 ter sido o ano... Nasceste 11 de 11. É verdade. Perguntem à minha mãe, que a minha mãe sabe a história toda. Bem, então isso é fantástico. Mas não foi em 2011. Não, em 1992. Não, é nem... Não, isso era fantástico. Em 2011. E também pelo facto de isto ter sido desenvolvida em 2011... Então...